Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quantos, meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo dar início a uma série bem interessante, uma série que muitas pessoas me pediram com relação à análise dos dados coletados por esse indicador Radar e Bovispa Quantos. Então aqui é um canal de análise quantitativa e a análise quantitativa se dá a partir do uso de indicadores quantitativos, de estudos estatísticos, matemáticos, isto é, a gente vai usar muita probabilidade, usar teorias matemáticas consolidadas, usar linguagens de programação como Python, R, enfim, uma apanhada de ferramentas para fazer análises bem amplas com dados variados. Então a gente tem aqui um indicador, a cada minuto ele coleta mais de 500 informações, ou seja, 500 features referentes ao mercado aqui da B3. E os nossos estudos aqui se dão para operar o mini índice, ou índice cheio também, mas é o índice Bovispa, o índice futuro. O objetivo é compreender o máximo possível do comportamento desse tipo de ativo para a gente enfrentar a tão desafiadora tarefa que é operar índice futuro. Eu sei que muita gente começa a operar, inclusive no mercado de day trader, de comprar e vender no mesmo dia a partir desse ativo, e muita gente se traumatiza porque esse ativo é um dos mais difíceis de serem operados aqui dentro do mercado brasileiro. Então para operar esse mercado eu utilizo essa ferramenta que eu estou mostrando aqui, eu tenho vários vídeos que você pode acompanhar, vídeos esses que eu deixei aqui em uma playlist, você pode encontrar essa playlist na descrição aqui desse vídeo. E o objetivo é o seguinte, eu coletar o máximo possível de dados, eu estou coletando informações, e a partir desses dados eu quero entender se o ponto que se encontra agora o preço, dado que eu tenho acesso a todas essas informações aqui da esquerda, deixa eu até ampliar mais um pouco a tela, tem informações aqui na esquerda, são vários pontos, não vou entrar em detalhes, como eu já disse, eu tenho vídeos que complementam isso, e eu tenho também essa janela aqui do meio que também não vou entrar em detalhes, porém tudo isso aqui, todos esses dados e mais alguns outros que eu vou obtendo, a partir que eu clico aqui, cliquei nesse botão, apareceram novas informações, depois eu clico aqui e apareceram novas outras informações com relação ao dólar, enfim, tem informações de volatilidade, Rust, um apanhado de outras informações que eu posso utilizar para identificar se eu devo comprar ou vender ou não fazer nada no momento em que se encontra aqui o preço. E esse tipo de estudo, ele é interessante porque vai dar uma bagagem para você ter a capacidade de analisar um grande volume de dados e também criar um racional, criar uma lógica estrutural para você extrair informações de uma massa densa de dados, porque como eu já disse, isso aqui são muitas características, são muitas propriedades, são muitas features que eu coleto a cada minuto e eu preciso extrair informações desses dados. Dados por si só carregam informações, essas informações são transformadas em conhecimentos que são utilizados para eu me beneficiar dentro aqui do mercado financeiro. O benefício vem com compras e vendas bem acertadas, momentos de entradas, momentos de aumentar a mão, diminuir a mão, fazer parciais, enfim, tudo isso eu posso extrair a partir dessa base de dados que eu vou coletando durante o decorrer aqui do meu pregão e o meu sistema, ele vai fazendo essa coleta. Então, a partir dessa playlist, se você está assistindo o primeiro vídeo, o vídeo número zero da playlist, eu vou aos poucos mostrando como é que eu faço a coleta dos dados, como eu coleto os dados a partir desse indicador de tempos passados. Eu posso até coletar aqui em tempo real, eu venho aqui em lista de indicadores, dou dois cliques aqui no indicador e aqui embaixo tem uma opção que eu vou salvando os dados em tempo real e esses dados depois eu vou e analiso utilizando Python e R. Aqui nessa playlist eu vou mostrar no primeiro momento as análises utilizando Python. É bom que você já vai aprender como é que funciona o mindset de um analista de dados voltado aqui para o mercado financeiro. Então, se você está interessado, interessada, se você quer que eu continue a gravar vídeos nesse tipo de formato, nesse tipo de interesse, com esse intuito, você deixa aí os comentários, deixa um like também para eu saber que você está gostando, está interessado, está interessada, que a partir de então eu estarei sempre postando conteúdos relativos a análises quantitativas, utilizando Machine Learning, Deep Learning, inteligência artificial como um todo. E depois de tudo isso eu vou mostrar como implementar todos os estudos adquiridos com essas análises dentro de um Expert Advisor, porque lembrando que isso aqui é um indicador. Uma vez que eu extraio informação, uma vez que eu extraio os conhecimentos mínimos adequados, eu implemento dentro de um Expert Advisor e posso utilizar o sistema automatizado. Só que detalhe, até eu chegar nesse sistema automatizado, eu vou ter uma grande jornada de estudos, análises, refinos dos dados, testes, coleta de dados em períodos distintos. São muitos os passos e eu vou mostrar para você no decorrer dessa playlist como a gente pode caminhar durante toda essa jornada para chegarmos em uma situação estável. O meu objetivo é, daqui para o final da nossa jornada, a gente chegar à conclusão, à implementação de uma estratégia dentro de um robô de investimento. O legal é o seguinte, é que eu implemento em Python, pego as informações adquiridas em Python, pego os conhecimentos em Python, pego o modelo de inteligência de Python e trago aqui para o MetaTrader, coloco isso aqui dentro de um Expert Advisor. E se você chegou até aqui, tem até um vídeo aí que eu estou deixando disponível. Esse vídeo está aparecendo aí no card e você pode ter acesso para você ter uma ideia do poder de implementação relativo a essas ideias que eu estou falando. Tudo ok? Então estou aguardando você no próximo vídeo dessa playlist. Até logo!